Fala galera, chegamos aqui para mais um momento, café com cripto, vou falar de 4 criptos com grandes projeções para 2023, olha só, janeiro já se passou, fizemos uma análise neste mês de janeiro, vou trazer aqui 2 tokens que estão sendo muito comentados, vou falar também de uma memecoin, ok? E também vou falar de uma cripto que está listada na Binance, certo? Com grandes projeções para 2023, segundo aí informações, pesquisas, análises, lembrando, claro, que todo o nosso conteúdo é de caráter informativo, cada um é responsável pela sua análise, não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não recomendamos compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token, serviço, produto ou plataforma, e eu quero interagir com vocês, like no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações do seu celular, porque no nosso próximo momento, café com cripto, você já recebe seu celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão, e eu quero saber de você também, eu quero conversar com você, deixa aqui o seu comentário, deixa aí uma cripto nos comentários, que você acredita que tem grande potencial para 2023, pode até ser uma dessas quatro que nós vamos conversar agora, ok? Vamos começar então com os dois tokens, galera, olhem só pessoal, nós estamos aqui no Telegram, vocês podem olhar ao lado que nós estamos em muitos grupos, eu costumo dizer que nós ficamos 24 horas pesquisando, analisando conteúdos de altíssima relevância para trazer informações para vocês. Galera, a GDAOS, Iodacoin Swap, próprio nome já diz tudo, trata-se de uma Swap, uma Dex, e agora eles estão trazendo o Iodabank, eu vou ter que fazer um resumão para o vídeo não ficar extenso, ok? Olhem só, nós estamos no grupo BR, tem mais de 2.300 membros, isso aqui é uma notificação de compra no gráfico, tá? Não para, o projeto já está aí completando um ano, galera, é isso mesmo, a GDAOS já está fazendo um ano, e vem grande ascensão gráfica e eles anunciaram agora, tá? A questão do Iodabank, galera, então uma grande novidade aí que vai ser a integração com este banco digital, a GDAOS, que não para de ser comentada, eu repito informações para vocês, né? As informações, olhem aí, nós estamos em muitos grupos. Este é um site oficial, tá pessoal? Tem a comunidade também internacional, tem Instagram, tem o Twitter, né? O Facebook, pessoal, muito bacana, ela que está na Coins Beach também listado, eles já estão anunciando aí, fazendo projeções de grandes listagens em outras corretoras, pessoal, bem bacana, tá? Essa Dex, que tem também o Stake, tá pessoal? Eles bateram o recorde esses dias, anunciaram lá, o número de tokens GDAOS em Stake, por quê? A porcentagem está bem bacana, tem o plano de 30 dias, tem o plano de 180 dias e também tem o plano de 365 dias, tá galera? É bem legal aí, eu acredito que são esses três planos, você confere lá, tá pessoal? Mas é isso mesmo, pessoal, bem bacana todas as vertentes do projeto, ó, este é o site oficial, como eu falei para vocês, o roadmap, os devs, né, são públicos, estão presentes também, está listada, né galera? Lá na CoinMarketCap, na CoinGecko, então assim, um token que tem grande ascensão para 2023. Eu quero chegar, ó, tem outros youtubers falando também do projeto, eu queria chegar nesta tela, que são, né, os desenvolvedores da GDAOS. Pessoal, então, primeiro token apresentamos para vocês, o segundo token, galera, é a Utilis, tá? A Utilis também, olha só, tem uma vertente aí diferenciada, tá? Ela é voltada para o mercado de commodities, pedras preciosas, bem legal essa vertente. Por quê, galera? Para fazer investimento neste tipo de mercado, né, de pedras preciosas, por exemplo, commodities, entre outros mercados, é necessário um volume maior financeiro. O que que a Utilis fez? Ela tokenizou tudo isso, aonde a pessoa entra como holder do projeto e ela faz toda a negociação, juntando ali o volume de todos os holders, então é bem legal, tá? Outro diferencial, deixa eu colocar aqui no BR para vocês verem, né? Outro diferencial da Utilis, o que que acontece também, pessoal? Eles já têm os parceiros aqui que atuam, né, nestas áreas, que é a Tiferets, que é uma empresa especializada já em extração de diamantes, voltada para a área de diamantes. Tem também a SWS Bank, que é um banco digital que, o que que acontece? Se viabiliza e deixa aí, vamos dizer assim, né, mais fácil todas as negociações para os holders e a funcionalidade do projeto, ou seja, estes dois parceiros da Utilis, eles já atuam no mercado há algum bom tempo, tá, galera? E a Black Hawk Smart Finance, que vocês estão vendo aí no meio, é a empresa que lançou a Utilis Token. Então é bem bacana este projeto também, tá? Tem aí, olha só, toda a distribuição, foi lançado recentemente este token, tá, da Utilis, diferente lá da GEDALS, foi lançado recentemente. E o que que acontece? Foi lançado no final do ano passado, no último trimestre, e ele já foi um dos tokens de TAC, de 2022. Então tá com grandes projeções para 2023, ó, tem o White Paper aqui também, tem a comunidade aqui também, a comunidade no Telegram, tá, da Utilis, deixa eu ver se eu acho aqui, são muitos grupos que nós estamos, olha só, achei aqui, galera, ó, 4.753 membros e também, ó, sempre compras no gráfico, tá? Bem bacana, o projeto está em grande aceição aí, está sendo muito comentado. Vamos lá para a meme agora? Olha só, vou falar dela, né, galera? A Shiba que anunciou grandes notícias aí, não é verdade? Anunciou grandes notícias para 2023, a Shiba que conta também com a Swap, né, a ShibaSwap. Então assim, tem grandes projeções, eu gosto sempre de trazer uma meme, porque tem o público, eu mesmo gosto de tokens meme, eu gosto da Shiba, não é verdade? Então eu estou falando aqui da Shiba, é um token que eu acompanho já também, acredito que mais de um ano, nós já estamos com quase 4 anos de canal, e aí, pessoal, tem a questão toda da ShibaSwap, eles estão trazendo aí, né, a questão da blockchain, então tem grandes notícias envolvendo, além da Shiba, tem o Lish, o Boney, que são outros tokens, né, pessoal? Então é bem legal aí, eu quero deixar a Shiba aí também falando, né, que está com grandes projeções para 2023, galera, olha só que legal, tá? Então vale a pena acompanhar aí, para quem gosta de acompanhar notícias sobre meme, vale a pena aí estar acompanhando a Shiba, nós estamos de olho, então ative o sininho de notificações, porque nós vamos voltar com mais informações da Shiba, que anunciou, não é verdade, já, agora para 2023, grandes novidades, nós vamos voltar com um vídeo só de novidades da Shiba, tá? E para fechar aqui, eu quero falar, claro, né, pessoal, nós estamos na Binance, eu comecei o vídeo aqui na Binance, e eu quero falar do BNB, galera, porque, olha só, nós temos aqui, né, o Bitcoin, o Ethereum e o BNB. Pessoal, o BNB, eu vou falar exclusivamente, tá, porque eu quero falar de 4, mas eu posso voltar com parte 2, trazer mais 4 criptomoedas, porque tem, pessoal, tem, o mercado ele é bem amplo, né, e tem criptos aí se destacando muito, tá? Mas o BNB, galera, ele está com grandes projeções, eu vou falar por quê enquanto o gráfico carrega, lembrando mais uma vez que todo o nosso conteúdo é de caráter informativo, informativo, não fazemos nenhum tipo de recomendação aqui, e cada um é responsável pela sua análise. Nosso canal tem o intuito de trazer informações para vocês. Pessoal, o BNB é o seguinte, nós acompanhamos toda a baixa que o mercado teve, né, o mercado de cripto aí, não generalizando 100%, mas toda a baixa que ele teve nos últimos meses. E o BNB, ele se comportou muito bem mediante esta baixa, ou seja, ele não caiu muito o seu valor, tá? Claro que ele chegou ali, se eu não me engano, teve uma época 688 dólares, 680 dólares. Neste momento ele está 328, mas o que acontece, pessoal? Ele não caiu tanto. Se eu não me engano, este foi o menor valor que ele atingiu nas quedas, tá? 220 dólares. Eu coloquei o gráfico no período de 1D, né? Cada quendo desse representa um dia, para nós termos aqui uma visão, ó. Teve um dia que mesmo o mercado aí, né, numa baixa, ele tocou 398 dólares e o BNB, ele se comportou muito bem, galera, graficamente falando, tá? E agora o mercado de cripto está se reaquecendo, né? Ó, 460 aqui e tal, né? Teve esse dia aqui, ó, que tocou 183, né? Então este foi o pico mais baixo e não os 220 ali, mas também foi há alguns meses atrás, né, galera? O que acontece, pessoal? O BNB se comportou muito bem, ele ficou aqui, né? Bem estável, teve aquele dia típico ali, mas ele ficou sempre ali acima dos 200 dólares, tá? Neste momento, né, eu falei para vocês, ó, ele está aqui em 328 dólares, o mercado está se reaquecendo, então por isso que nós estamos trazendo o BNB aqui com grandes projeções para 2023, porque o mercado se reaquecendo igual está, tem uma baita estrutura, né, o BNB, que é a cripto, né, da Binance, é o Binance Coin, então tem uma baita estrutura, não vou nem falar da estrutura do BNB aqui, todos conhecem, que acompanham o mercado, então nós estamos de olho também com grandes projeções para 2023. Lembrando, tá, que o ano retrasado, se eu não me engano, eu falei do BNB, ele estava por volta aí de 40 dólares, né? Eu falei, pessoal, está com grandes projeções, e aí ele foi e tocou tudo isso que eu falei para vocês agora há pouco. E agora eu estou novamente falando do BNB, porque tem grandes projeções, toda a estrutura que envolve o BNB, então tem grandes projeções para 2023. Lembrando, mais uma vez, são informações, eu gosto de trazer informações para vocês e não recomendações. Grande abraço a todos, nós vamos ficando por aqui neste momento Café com Cripto, e até o nosso próximo momento, então, Café com Cripto, aqui no Canal Gênesis, pessoal. Grande abraço a todos vocês, se inscrevam, hein? Todo o nosso conteúdo é de caráter informativo. Fui!